O comandante do 31º Batalhão da PM de Santa Catarina, Tenente-Coronel Eder Jaciel de Souza Oliveira, recebeu uma moção de aplauso na Alesc durante a manhã desta quarta-feira, 31 de maio. A homenagem é pela excelente atuação junto à corporação. A iniciativa partiu do deputado estadual do MDB, Emerson Stein. Depois que se tornou Tenente-Coronel, fiz um grande trabalho com toda a sua equipe na região, inclusive de Balneário, que é a 12ª Companhia, e aí veio para o 31º Itapema, e várias apreensões, e o trabalho realizado realmente para a proteção do cidadão catarinense. Merecedor essa moção e que ele continue realizando esse trabalho junto com a sua equipe, comandando em Santa Catarina a Polícia Militar, que realmente faz um grande trabalho, apesar de um pouco efetivo às vezes, mas não tenho dúvida que ele faz um grande trabalho. Esse é o objetivo de prestigiar e parabenizar pelo trabalho realizado. O 31º Batalhão da PM foi criado em junho de 2022 no município de Itapema, e abrange o Vale do Rio Tijucas e a Costa Esmeralda, além dos municípios de Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento e Major Gersino. Para o Tenente Coronel, a moção de aplauso entregue pelo Parlamento é um reconhecimento importante do trabalho dele e de toda a equipe. Nesse trabalho eu tive muita satisfação de ter uma tropa excelente, uma tropa muito heróica na atuação da segurança pública e na ordem pública. Então eu acredito que esse momento é dedicado a eles, obviamente representado por nós, e fico muito contente desse trabalho, desse reconhecimento da Assembleia, em especial do deputado Emerson. Obrigado.